O problema não é meu E as outras que fingiste O prazer que ninguém deu Quantas vezes reparaste No olhar que te seguiu Respondeste com o corpo Num rodar de desafio E amanhã vais tentar mais uma vez Saber de alguém que descubra Quem tu és toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Quantas vezes prometeram Esta é a vez diferente Uma frase que eu viste A quem só trata do presente E partiste pelas ruas Porque nada te tocou Procuraste o impossível Mas ele nunca te encontrou E amanhã vais tentar mais uma vez Saber de alguém que descubra Quem tu és Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite E o toque do telemóvel Traz-te a rotina de sempre E se ao menos uma vez Ele tocasse diferente E dormiste mais sozinha Do que outras vezes eu podia Se há algo que tu sabes Depois da noite Vem o dia E amanhã Vais tentar mais uma vez Saber de alguém que descubra Quem tu és toda noite Toda noite Toda noite E toda noite E amanhã Toda noite E toda noite Toda noite Toda noite Toda noite E toda noite Miau